Sou muito primário, sou muito terra, muito pé no chão. E a roupa é isso, é chifre de bode mesmo, pele de bode, dente de boi, sabe? Pelo de macaco, e é isso mesmo que eu gosto. O osso em cima de mim, pele e terra. É verdade que o seu pai fazia muitas críticas à maneira como você se apresentava nos shows? Não, ele não fazia muitas, ele fez uma. A primeira vez que ele me viu pela televisão, ele ficou muito chocado. Mas eu acredito que, como ele, todos os pais brasileiros ficaram chocados. Nunca vi rastro de cobra, nem foda de lobisomem. Se morrer o bicho pega, se liga o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou. Eu dei uma sorte na minha vida. Ser filho de um militar, o que já me colocou transgressor. O cara me chamou de viado, porque eu tinha aquela voz. Eu tinha desejo sexual pela plateia. Eu queria trepar com aquela gente toda. Ney, por que a gente é assim? Eu dançava, embora não seja dançarino. Eu cantava, embora não fosse cantor. E eu atuava porque eu achava que eu era ator. Então eu nunca subi no palco como uma pessoa. Eu sempre subi como um personagem. Ainda não se passa, entend nothing mais. O cara me chamou, diabetes. E não sou um homem. Apesar de estarás feliz. Aplausos